Pelo menos no momento Não quero, não devo enganar-me Não importa o que pensei Por ti hei de dar minha vida Em troca de nada Eu te darei amor Eu te darei bem mais De tudo que um dia serei de ti Se me quiseres muito mais Do que alguém já pode amar Eu te darei bem mais amor Mas muito mais Eu sou aquele Que toda noite te procura Eu sou aquele A quem só dá tanta amargura E que te espera Sem esperança Porque só vive Pensando em teu amor Eu sou aquele Que quer apenas Dar-te a vida Eu sou aquele Para quem és A fé perdida Que não te esquece Em cada prece E pede a Deus O milagre do amor Estou aqui Estou aqui Para adorar-te Estou aqui Aqui Para quererte Estou aqui Aqui Para dizer-te Que como eu Que como eu Ninguém te amou Eu sou aquele Que quer apenas Dar-te a vida Eu sou aquele Eu sou aquele Para quem és A fé perdida Que não te esquece Que não te esquece Em cada prece E pede a Deus O milagre Do amor Estou aqui Estou aqui Para adorar-te Estou aqui Aqui Para quererte Estou aqui Aqui Para dizer-te Que como eu Ninguém te amou Ninguém te amou